Já iniciou a vacinação para crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19 aqui no município de Gurupi. As crianças sem comodidade e com comodidade. Para falar sobre essa nova etapa da vacinação, conversa agora com a coordenadora de imunização de Gurupi, Lilamara Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente dessa etapa. Boa tarde a todos. Então, essa semana em Gurupi nós iniciamos a campanha da vacina da criança de 3 a 4 anos de idade, com e sem comorbidade. O imunizante que o Ministério da Saúde nos aconselha é a Coronavac, que é um imunizante muito bom para essa faixa etária. E comunico aí, convido os pais para buscar as unidades básicas de saúde. A gente está com elas funcionando todos os dias. Vamos levar os pequenos, as aulas voltaram, teve aí as férias que foi prolongada, que viajou. Então, vamos levar os pequenos para vacinar. Chegou a vez deles. É de suma importância, já que agora nós temos uma flexibilidade maior, né, nos cuidados da Covid. Então, eles são um grupozinho mais susceptível nesse momento. São cinco unidades que estão realizando a vacinação, não é verdade? Isso, são cinco unidades que a gente deixou preparada para as crianças, para os pais levarem. Para as crianças que têm comorbidade, por gentileza, levar, né, o atestado médico, que comprova comorbidade, e as outras crianças buscar as unidades para vacinar. E a documentação necessária, né, de permissão para vacinação para os menores de idade, que é criança. Sim, a documentação é a de sempre. O cartão de vacina, que é de suma importância, e o cartão do SUS, né, e o acompanhante, que é o pai ou o responsável. Então, aí está feito o chamamento aí para as crianças de três a quatro anos, sem comorbidade e com comorbidade, para vacinar contra a Covid-19, aqui no município de Gurupi. Com imagens de Atos Roger, eu sou Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias.